Nazik al-Abid Nazik al-Abid nasceu numa família rica na Síria em 1989. Desde cedo que ela ganha noção de como é privilegiada. O que é que estás a fazer com os empregados? Vem jantar! Eu estou a jantar, papá. Eu não sou uma sultana. Com todo o seu coração, Nazik odeia o Império Otomano, que tomou conta do seu país, criando desigualdades terríveis. Tu és um grande... Oh, shh! Desculpe, desculpe. Aos 15 anos, o pai manda-a para Istambul para estudar agricultura. Capítulo 1. Como reconhecer solo fértil. Mas não vê que há coisas mais importantes? Veja o que está a acontecer nas ruas. Isto só reforça as suas convicções. Não há discriminação das alunas árabes! Sim! Não há desigualdades sociais! Nazik! Nazik é enviado de volta para a Síria, mas isso não acaba com a sua rebeldia. Queremos o voto para as mulheres! Direitos iguais para todos! Ouve! Nós concordamos contigo, mas estás a pôr-nos em perigo! Abaixa o domínio otomano! Basta! Vou deportar-vos a todos para o Egito! Obrigado, Nazik! Em 1918, o Império Otomano é derrubado. Após 400 anos de ocupação otomana, o futuro da Síria parece permissor. Viva a independência Síria! Filha, não cantes vitória já! Estamos sob a administração dos franceses. O quê? Só é que acho que nós nos devemos governar? Lutemos! Aos 22 anos, Nazik lidera os rebeldes sírios na luta contra o exército francês. A batalha de Maisalun é um terrível massacre. Nazik é uma das únicas sobreviventes. E a Síria continua a não ser livre. Ok! É hora de parar de brincar às políticas, mademoiselle! Prometido! Nazik lidera missões da resistência. Outla! O quê? Tu outra vez? Ok, ok. Eu sei o caminho. Desta vez é a gota de água. Ela é deportada para o Libar em 1927. Oh, Nazik! Mohamed? Tu também és refugiado? Lá, ela encontra um político chamado Mohamed Jamil Bayoum. As mulheres! Ao direito das mulheres ao voto! E ao amor! Impressionado pela dedicação da mulher à sua causa, Mohamed financia todos os seus projetos políticos, incluindo publicações de autoras feministas. E também consigo fundos para construir um hospital para crianças. Mamã? Oh! O que é que te aconteceu? Estiveste a lutar? Sim! Mas ele estava a tratar mal outro miúdo! Ah, então fiz esta coisa certa! Em 1959, Nazik morre aos 61 anos. O seu heroísmo fica para sempre ligado à história da Síria. A batalha contra a injustiça nunca pode acabar! A batalha contra a injustiça nunca pode acabar!